Oi teimosos e teimosos do meu coração Hoje estou aqui pra gravar pra vocês mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje gente é a rotina da noite da minha bebê ribone Música O que me pediu esse vídeo foi Um beijo para vocês e muito obrigada por ter pedido o vídeo Então gente, nesse vídeo eu mostro para vocês Cecília, a minha bebê ribone E mostro a rotina da noite dela Então eu espero muito que vocês gostem Beijão e fiquem com os vídeos Essa daqui é Cecília, olha como ela é linda O olho dela gente é claro, no vídeo está parecendo escuro Mas ela tem um olho claro E eu vou mostrar para vocês o look dela Gente, Cecília tem brinco Tá gente, o brinco dela é de florzinha Ela está brincando com a girafinha dela Vou deixar até aqui Ela está com essa blusinha Aqui de bonequinha, tá gente Super linda, rosinha bem bebê Coisa mais fofa do mundo E essa calça que tem pezinho Tá vendo? E eu deixei ela brincando um pouquinho Enquanto dá o tempo de trocar ela Dar um banho para dar o gagal para essa menina dormir Então eu vou deixar ela brincando aqui um pouquinho Vou ficar olhando aqui ela E já já eu vou dar uma limpeza Vou fazer uma limpeza Então meninas, eu separei já o que Cecília vai vestir Ela vai vestir esse body aqui, ó Body De gatinho branco E vai continuar com a mesma calça Porque está um tempinho frio E essa daqui é a única calça que está bem direitinho com ela E aqui gente, está o lencinho umedecido para limpar Então vamos lá, né Cecília? Tchau 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 E aqui é o lencinho umedecido Muito cheirosinho E eu vou passar aqui, ó O tecido Porque faz um tempinho que eu não limpo E eu aproveitei a situação Para dar uma limpada No paninho dela Então são os baby talco E a fralda, ó Do mesmo modelo da que ela estava Então eu vou pôr a fralda E na fralda eu vou colocar o talquinho Licença Cecília Coloca o braço em próprio E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto